O que é que está por trás da exploração espacial? Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para dois membros da família Quase Tudo, é bem rapidinho Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Eduarda Queiroz, de Cachoeira Alta, em Goiás Eduarda, beijo e abraço para ti Finalmente o meu abraço vai para Diego e Emily, de Apucarana, Paraná Diego, Emily, abraço para vocês Agora ainda o nosso papo, olha só Você que me acompanha há um certo tempo sabe o quanto eu sou seduzido pelas coisas do universo Assim como muitos de vocês Se você for dar uma olhada, você vai perceber que eu fiz vários vídeos a respeito de asteroides E de fenômenos relacionados ao universo Se há algo que a gente tem ciência, que a gente sabe sobre o ser humano, é o seu espírito explorador Foi o espírito de exploração que fez o ser humano, o homem, descobrir novos e grandes continentes Foi o espírito de exploração que fez a ciência se desenvolver Ciência que agora tem feito o homem a correr atrás de novas explorações Explorações no espaço Espaço de infinitas possibilidades Possibilidades de descobrir vidas fora do planeta Terra Possibilidade de encontrar um lugar para onde fugir Mas fugir para onde? Em 2004, a sonda Curiosity pousou em solo marciano O mundo passou a conhecer o planeta vermelho em detalhes Nada de homens verdes ou qualquer tipo de vida inteligente Pelo menos por enquanto Mesmo assim, esse planeta promete Promete ser o primeiro planeta do nosso sistema solar a ser colonizado Colonizado muito em breve Eu acho que você já observou O movimento da NASA e outras agências espaciais é enorme Só para ter uma ideia Saiu ontem uma notícia que já existe um mapa Foi construído um mapa do planeta vermelho Pensando em Marte, projetos de foguetes mais poderosos estão na mesa dos cientistas A Lua não está descartada Chineses, americanos, russos querem colonizar a Lua Criar aldeias em solo lunar Inclusive os americanos começaram a escanear a Lua para tentar descobrir a água Esse importante líquido que nos constitui Esse líquido que faz a gente sobreviver muitas vezes em qualquer lugar Mas por que Marte? Na minha opinião, mesmo com todas as barreiras e dificuldades Marte é o nosso vizinho mais próximo Próximo no espaço e no tempo E o tempo está acabando Acabando para a raça humana Eu já comentei aqui das diversas ameaças que pairam sobre a humanidade Ameaças reais E dentre elas, o Apophis Esse enorme asteroide que tem grande possibilidade Possibilidade de colidir com a Terra em 2036 O tempo é cada vez mais curto para salvar a raça humana Mas todos serão salvos? Não Aí, madame, tudo bem? A senhora quer saber quem eu sou? Eu sou o Raulzito Eu sou fã do Raul Seixas, tá entendendo? A senhora não acredita? Só um minutinho aí Só um minutinho A senhora não acredita que eu sou fã do... Eu nasci! Isso foi quando eu nasci lá da barriga da minha mãe Eu já saí cantando Eu nasci há 10 mil anos atrás Tá entendendo, minha senhora? Eu nasci já cantando as músicas do Raulzito O meu Raul Seixas, tá entendendo? E não tem nada nesse mundo que me faça pensar demais, tá entendendo? Eu sou um maluco, beleza, tá morando? Então é o seguinte Eu e o Raul somos carne e osso, tá entendendo? Eu vivo do Raul Seixas, tá entendendo? Só um minutinho aí pra senhora isso aqui Eu nasci há 10 mil anos atrás, tá entendendo? Então é o seguinte Por que que eu tô aqui... Ah, a senhora tá perguntando o que que eu tô fazendo aqui Nessa história de viagem pra Marte, viagem pra Lua É o seguinte Eu fumo aí de vez em quando no meu esboró, tá entendendo? E quando dou as minhas fumadinhas no meu esboró, eu viajo E eu viajo com a música do Raulzito, tá bom? Então eu quero ir pra Marte, morô? Eu quero ir pra Marte, morar na Lua E eu quero levar pra Marte as músicas do Raul Seixas O Raulzão E lá quando eu chegar, quando começar a classe dominante, classe dominada Eu vou cantar pra eles lá, pro pessoal É isso aqui pra senhora Viva! Viva a sociedade alternativa! Tá entendendo, meu senhor? Eu quero ir pra Marte Vou morar em Marte E vou sair cantando o Raul Valeu? Valeu aí, minha senhora Beijão aí pra galera E Raul na cabeça Ultimamente, uma possível terceira guerra mundial tem me chamado a atenção A tensão entre as superpotências estão fervilhando Mas haveria algo em comum entre esses dois assuntos? A partir de algumas hipóteses, eu acredito que sim A principal delas A possível destruição da vida na Terra Alguns países, especialmente Estados Unidos e Rússia Estão com um pé na guerra Numa guerra nuclear Ou seja, aqui na Terra O homem destruindo a sua própria espécie A natureza, por sua vez É violenta e possui força suficiente Para destruir toda a raça humana Exemplo Um asteroide com cerca de 10 km de diâmetro Colidindo com a Terra Já seria suficiente Uma catástrofe global Nesta semana, um meteoro explodiu no céu da Rússia Esse foi o terceiro meteoro que caiu na Rússia Pelo menos o que foi registrado Esse último explodiu na Sibéria Para quem não sabe Essas rochas espaciais são perigosíssimas Por quê? Porque dependendo do tamanho e da massa do asteroide Ele pode acabar com a vida na Terra E como você sabe O asteroide pode ser composto de rocha ou de ferro Ou mesmo das duas coisas De todo modo Cientistas de vários países Estão sabendo do perigo A NASA Principal agência espacial do mundo E a ESA Agência espacial europeia Já possuem alguns projetos de defesa contra asteroides Mas ainda não passam de projetos Principalmente porque esses projetos Para saírem do papel Dependem dos políticos E das verbas que eles vão liberar Uma outra novidade que me chamou bastante a atenção É que eles estão tentando Eles estão bolando Uma espécie de canhão laser Um laser que possa destruir Ou desviar a rota do asteroide O que também está em projeto O que existe substancialmente De concreto Para combater Para desviar Ou mesmo destruir Um asteroide São bombas atômicas Vale lembrar Toda essa discussão sobre asteroides Cometas Meteoros Procura de planetas habitáveis Tudo está dentro de uma nova exploração espacial Em outras palavras Com as novas tecnologias Eles estão construindo Novos telescópios E com isso Estão fazendo descobertas incríveis Mas quais seriam Algumas dessas descobertas? Desde novos planetas Que poderiam ser habitáveis Até outras galáxias distantes E aqui uma novidade Que você já deve saber Até mesmo o Brasil Pretende em 2020 Lançar uma pequena sonda Para a Lua Nesse caso É bom que a nossa economia Esteja melhor Olha só Juntamente com o planeta Marte A Lua voltou a interessar Os cientistas A nossa Lua Que fez muito sucesso Entre a década de 60 e 70 Mas que país Ou países Estão interessados Em voltar à Lua? A Rússia A China E os Estados Unidos Já estão com projeto na mesa E um fato bem curioso Nessa nova corrida espacial A entrada A participação A cooperação De empresas privadas Como é o caso Da Space X Essas empresas Estão investindo Bilhões de dólares Tanto na exploração espacial Como na mineração espacial Pergunta Que tipo de lucro Pode vir do espaço? Como eu já disse Em outros vídeos Eles pretendem explorar Metais preciosos Nos corpos celestes Especialmente Nos asteroides E que tipo de metal Ou metais Poderia haver nos asteroides? Até agora Já se sabe Que tem muito ouro E platina E eles pretendem Futuramente Trazer toda essa riqueza Para a Terra E quem era bilionário Vai ficar mais bilionário ainda E é claro Que tudo isso Será feito em parceria Com a NASA Com a ESA E com a Roscosmos A agência espacial da Rússia Vale lembrar No caso da mineração espacial As coisas estão bem encaminhadas Por que digo isso? Porque pela primeira vez Na história da exploração espacial A ESA conseguiu pousar Uma nave espacial Chamada Rosetta Sobre um asteroide Eis o primeiro passo Para a mineração espacial Agora É só uma questão de tempo E aqui eu não posso Deixar de enfatizar A ONU Organização das Nações Unidas Já oficializou Tornou oficial A participação De qualquer empresa privada Ou seja Qualquer empresa Que queira investir Explorar o espaço Pode Só para quem não sabe O dia 30 de junho É o dia que se comemora O dia do asteroide Antes Isso não era oficial Mas agora A ONU Também oficializou O dia 30 de junho Como o dia do asteroide Ou melhor O dia da consciência Do asteroide Agora eu queria falar com vocês Sobre a nossa Lua E o planeta Marte Sem esquecer os asteroides É claro Eu quero compartilhar Sobre essa ideia Que alguns países Estão tendo De retornar à Lua E segundo a mídia Tudo indica Que a Rússia Vai chegar primeiro Depois a China E os Estados Unidos Pergunta Qual o objetivo De voltar à Lua Explorar o que não foi possível Ser explorado Durante as missões Apolo E um outro objetivo Bastante audacioso Construir uma aldeia Uma espécie de colônia Em sol lunar O astronauta Não ia para a Lua Para chegar lá E depois voltar Não Ele ia E já ficava lá Dessa forma É melhor você já começar A economizar bastante dinheiro Para morar na Lua Parece brincadeira Mas os cientistas Estão tratando isso Com muita seriedade Vão enfrentar Muitos desafios Muitos Por exemplo A radiação solar E o impacto De asteroides Mas os cientistas Que não são bobos Já pensaram nisso E agora a ideia É construir a aldeia Por baixo No subsolo da Lua Eu vou te dizer uma coisa Observando o desenvolvimento Da tecnologia espacial Eu não duvido Que eles realmente Consigam construir Essa aldeia na Lua Mas e o planeta Marte? Você que me acompanha Também sabe Que eu já fiz vários vídeos Sobre o planeta vermelho Uma coisa parece certa Marte é o planeta Do nosso sistema solar Que mais foi explorado Há décadas Que sondas espaciais Orbitam O caminho Pelo solo Do planeta Marte Sua atmosfera E seu solo Já são bem conhecidos Mas é claro Falta muita coisa ainda Para se descobrir E a cada dia Os cientistas Vão descobrindo Novas coisas Sobre o planeta vermelho Por exemplo Os cientistas da NASA Estão chegando A conclusão Que o planeta Marte Há bilhões de anos Foi igual a Terra Ou seja Existia oxigênio Vida E água líquida E a pergunta Que não quer calar Por que tanto interesse E investimento No planeta Marte? O interesse seria Mais ou menos O mesmo da Lua Colonizar Segundo a NASA Até 2030 Uma nave tripulada Será enviada Para Marte E um detalhe Será uma viagem Sem volta Aliás Vale lembrar Segundo a própria NASA São dois anos Para chegar a Marte Mas já tem gente Assim querendo ir A colonização arriscada Ao planeta vermelho Está nos sonhos E nos projetos Dos cientistas E agora A partir desse esboço Que eu fiz aqui Que eu tracei rapidamente Sobre a exploração espacial Eu queria compartilhar contigo Algumas hipóteses Começo pelos objetivos O retorno à Lua E a exploração em Marte Seria apenas pelo conhecimento Pelo saber Pela pesquisa E eu não posso esquecer Um detalhe Os cientistas Estão também procurando Vida microbiana No planeta Marte Uma outra pergunta Seria pena Pelas riquezas espaciais Perguntas que eu compartilho Com você Para a gente Dar uma pensada Sobre isso Minhas hipóteses Pode ser que seja Tudo isso que eu disse antes Tudo isso junto Ou ao contrário Já seria uma preparação Para fugir do planeta Terra Uma preparação Para escapar De uma futura catástrofe O que o governo E os cientistas sabem Talvez nós nunca saberemos Será que ele já possui Já tem uma projeção De quando será o fim do mundo O fim da raça humana Só para não esquecer Estamos à beira De uma terceira guerra mundial Ou talvez Governos e cientistas Já podem saber Que um enorme asteroide Vem em rota de colisão Com a Terra Só para você ter uma ideia Entre os dias 8 e 10 de dezembro desse ano Cerca de 14 asteroides passaram próximos da Terra E com certeza você não viu isso no Jornal Nacional Com tamanhos variados De 40 e poucos metros a 150 E isso são informações da própria NASA Minha interpretação Como sempre Eles sabem de algo que nós não sabemos Por exemplo Certamente eles não vão informar Que um gigantesco asteroide Está vindo em nossa direção E que certamente Vai destruir a raça humana Se essa informação vazar Imagina só o caos E aqui vale lembrar Que apenas alguns privilegiados Vão escapar Em seus abrigos antinucleares Em seus pâncreas Ou então Já morando na Lua Políticos poderosos E cientistas Já estarão na lista Na lista dos colonizadores Da Lua E de Marte Mas Felizmente Ainda estamos no campo Das hipóteses Porém Essas hipóteses Um dia Podem ser concretizadas Podem ser comprovadas Na prática E para nós Simples mortais Eu e você Vamos continuar discutindo E refletindo sobre isso Pois é a vida Da raça humana Que está em jogo E aqui Nesse ponto Eu gostaria de renovar O meu convite Se você ainda Não se inscreveu No meu canal Vem Se inscreve Se você gostou Desse vídeo Dá uma curtida Um like Compartilha com teus amigos Com certeza Você vai ajudar Esse canal A permanecer no ar Ok Beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo